Música What's up gamers? Aqui o MeDejoker de novo trazendo mais uma gameplay pra vocês E o vídeo de hoje é o vídeo de primeiras impressões de Metro Last Light Já aviso que o jogo está incrível Realmente está muito foda Antes de mais nada também já devo avisar vocês que o seguinte O formato do vídeo de primeiras impressões Vai ser o mesmo de outros vídeos de primeiras impressões Tipo Devil May Cry Ou seja, dividindo por categorias e analisando uma a uma Beleza? Outra coisa, eu estou usando a mesma blusa que um famoso personagem de filmes de terror Vocês sabem qual é? Manda aí nos comentários, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, galera É isso aí, vamos lá Agora vamos pra primeira parte do vídeo que é o enredo de Metro Last Light Antes que eu conte algum spoiler Ou melhor, alguns spoilers sobre Metro Eu peço que vocês que não jogaram ou não fecharam ainda Metro 2033 Que cliquem no link que eu vou deixar disponibilizado aqui abaixo Aqui, cliquem, cliquem, cliquem Pra que vocês não escutem spoilers e não venham me xingar nos comentários depois, beleza? Bom, já foram avisados Então se vocês estão aí ainda, é porque querem ouvir o que eu vou falar, beleza? Então é o seguinte Galera, o jogo se passa em um ano depois de Metro 2033 No caso, a gente vai continuar jogando com o Artyon Só que agora, o Artyon já teve todo aquele contato com os Dark Ones E já tomou aquela decisão de ter tirado aqueles mísseis nos Dark Ones Então até então, nós achávamos que os The Dark Ones tinham sido o que? Aniquilados E que todo mundo tinha vivido, entre aspas, felizes para sempre Só que não foi bem assim Então vou acompanhar a cutscene inicial Então é isso aí, espero que vocês gostem Simbora! . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 PUR lavando por serem duas raças incompatíveis Humanos e Dark Ones E talvez o elo de ligação entre as duas Seja o Artion É um personagem que realmente Marcou bastante no primeiro jogo E volta a aparecer pra nossa felicidade Aqui no Metro Last Light É isso aí Então agora bora Pro próximo personagem Vamos falar agora Um pouco sobre esse personagem Novo Que não tinha no Metro 2033 E realmente Ta marcando muito No Metro Last Light Vamos falar da Ana Filha do Coronel Miller Aqui e Excelente Sniper Além de ser muito boa com uma arma, Anna tem uma personalidade muito foda Ela vive tirando sarro do Artyon e chamando ele de coelhinho Pois é, e a Anna é demais, caras, eu tô realmente gostando muito dela É um dos personagens favoritos meus do jogo até agora Tem um momento que eu achei realmente muito engraçado na gameplay Que a Anna vira pra trás quando o Artyon está subindo a escada E fala pro Artyon parar de olhar pra bunda dela E o Artyon é super quieto Ela vira falando com o Artyon e tudo mais, tirando o sarro dele, chamando ele de coelhinho E o Artyon lá, na dele, sem responder todo quietão Pois é, galera, a Anna realmente tá muito foda Então agora bora pro próximo personagem que também tá marcando muito no metrô Last Light Outro personagem que marca bastante no enredo de metrô Last Light é o Pavel Não, não é o mesmo Pavel do metrô 2033, galera, que lá já é falecido até Esse Pavel, ele é soviético e conheceu o Artyon naquela circunstância inusitada Em que os dois tinham sido capturados pelos nazistas do Reich Pois é, Pavel é um personagem super na dele, brincalhão e até bastante falante Comparado, né, principalmente com o Artyon que praticamente não fala nada E o seguinte, o Pavel, ele também parece ser ateu Até porque ele solta uma frase dizendo que Um bom comunista não acredita em espíritos Pois é, o Pavel é um cara muito carismático E realmente tá marcando bastante também no começo aqui da cutscene e nas gameplays do metrô Last Light Agora que a gente já falou dos personagens, bora falar um pouco dos inimigos Inimigos! No metrô Last Light, nesse começo, enfrentamos já dois tipos de inimigos Aqueles mutantes clássicos, igualzinho enfrentamos no metrô 2033 Que realmente tá muito da hora de matar E também os inimigos humanos hostis Que igualzinho no metrô 2033 também ocorria No caso, a diferença em si é que pra enfrentar os mutantes É, atirando de qualquer jeito mesmo, a gente acaba matando E pra enfrentar os inimigos humanos, o jogo está incentivando E fazendo com que a gente tenha que realmente utilizar o stealth Pra matar os inimigos Muito da hora Agora que falamos já um pouco sobre os inimigos do jogo Que mostrei um pouquinho eles pra vocês Vamos falar um pouco dos gráficos, beleza? Gráficos e ambientação Assim como o metrô 2033, o metrô Last Light não decepciona nem um pouco nesse quesito Tá absolutamente incrível A ambientação no cenário totalmente destruído por uma guerra nuclear Novamente não decepciona e tá muito foda Mas não é só isso que tá legal não Tanto os prédios destruídos, mas também os personagens estão muito bem caracterizados Se vocês verem os detalhes do rosto O detalhe das mãos Todas as expressões faciais do jogo estão realmente muito boas Além disso, tem uma coisa também que vale a pena falar Assim como vocês viram lá no comecinho Quando eu comecei o vídeo Vocês viram o símbolo da NVIDIA, o símbolo de physics Sim, os efeitos de física estão absolutamente fantásticos Valeu NVIDIA porque tá muito foda Os efeitos de fumaça e tudo mais Incrível, muito bom O jogo não tem o que falar nesse quesito, realmente tá fantástico Bora agora então pro próximo quesito Trilha sonora e efeitos de som Novamente, a trilha sonora e os efeitos de som estão super agradáveis E condizentes com o ambiente e a situação que os personagens vivem em si Muito bom Não tem muito o que falar sobre os efeitos de som das criaturas, efeitos ambiente Tão bons Realmente não são fantásticos, mas realmente são muito bons Agora bora pro próximo quesito Jogabilidade Se você jogou o Metro 2033, a jogabilidade não difere em praticamente nada pro Metro Last Light Realmente tá tudo praticamente dentro dos mesmos parâmetros Mas se você não jogou o Metro 2033 e você pretende jogar Metro Last Light Não se preocupe Os controles estão super intuitivos e fluindo super bem, galera Então fiquem tranquilos Quanto à jogabilidade com relação aos momentos stealth, os momentos de batalha Tá realmente muito bom Eu realmente tô gostando bastante toda essa parte do game Até aqui Então agora bora pras considerações finais Como considerações finais, eu vou falar que o conjunto do jogo em si tá realmente fantástico Recomendo e muito pra todos vocês Está divertido, está cativante Está me prendendo desde o início Eu mal posso esperar pra fechar esse jogo Tá realmente muito foda Então se você ainda não conhecia Metro 2033 Ou Metro Last Light Espero ter conseguido explicar um pouquinho do jogo pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam do like do favorito Que ajuda bastante na divulgação É isso aí pessoal E até a próxima Tchau 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 Tchau